Um alemão de 71 anos foi preso em flagrante no Rio de Janeiro, acusado de produzir imagens de pornografia infantil e vender esse material para a Europa. A repórter Mayara Decote traz os detalhes direto da capital fluminense, como a polícia chegou até ele. Bom dia, Mayara. Oi, Zucatelli. Bom dia para você também e a todos que nos acompanham. A prisão desse jornalista alemão de 71 anos foi possível após uma outra prisão que os policiais fizeram em janeiro desse ano, de um outro pedófilo, e aí seguiram as investigações. Então, eles encontraram o Rainer Adolf, de 71 anos, na casa onde ele morava em Curicica, Jacarepaguá, na Zona Oeste, aqui do Rio de Janeiro. Segundo as investigações da polícia, ele é acusado de produzir, vender, divulgar imagens, vídeos de pornografia infantil. Na casa desse pedófilo, os policiais encontraram hardware, computadores, brinquedos, roupas infantis e até aparelhos sexuais. Segundo as investigações mostraram, ele levava crianças e adolescentes para essa residência para produzir esse tipo de material, que depois era enviado, vendido para outros pedófilos na Europa. A polícia também confirmou que esse jornalista de 71 anos, alemão, ele vivia no Brasil há 24 anos com visto de trabalho. E agora a polícia também vai apurar se ele cometeu o crime de estupro de vulnerável.